Na ação social da FUNFIC, não faltou algodão doce, pipoca, brinquedos infláveis e cama elástica pula-pula para a diversão da garotada. Além da pintura, onde a criançada utilizou tinta guache para fazer os desenhos. Eu estou pintando um deserto, cactos, flores, areia. A pintura vai ficar bonita? Vai. O evento contou com a presença dos pais. A Daniela aproveitou para levar a Bárbara, que gostou da pintura. Muito legal essa interação da escola com a comunidade. Muito bom. A campanha de ação social é promovida pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior e representa as entidades mantenedoras de educação superior, particular em todo o território nacional, com o objetivo de engajá-las nas mais diversas instâncias e atuar na consolidação efetiva de seus pares. Hoje é o dia do ensino responsável. Todas as instituições de ensino superior particulares promovem associação com a ABMS, que é a Associação Brasileira de Mantenedoras das Instituições Superiores, para fazer um dia para a comunidade. Então, na verdade, a gente está fazendo esse dia do ensino responsável, trazendo brincadeira, brincando com as crianças, atividade pedagógica e tendo um momento de lazer e de cultura, todo mundo junto na praça. A iniciativa contou com a participação de alunas do curso de pedagogia, que coordenaram todo o trabalho. Exatamente, interagindo com a comunidade de Mococa, interagindo com os nossos princípios pedagógicos, essa coisa de embelezar o lugar, de poder cultivar um pouco de alegria, de arte, é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Exatamente, essa semana é uma semana nacional para se promover essas atividades. Então, antes disso, é cultivado isso na sala de aula, com os professores, essa ideia de participar, de se envolver com a comunidade, e hoje acontece isso. Então, é importante, sim, para todos nós. Além da FUNVIC, o Departamento de Trânsito da Prefeitura aproveitou para encerrar as atividades da Semana do Trânsito, voltadas à conscientização de boas maneiras, com a distribuição de um jornal educativo no centro da cidade. Hoje nós estamos distribuindo um jornalzinho ilustrativo e educativo, que serve tanto para a criança, como para o motorista, de um modo geral. orientação sobre o tráfico em vias públicas, o respeito dos veículos maiores com os veículos menores, e todos respeitando os ciclistas e pedestres, questão do uso da faixa de pedestre, educação específica para os motociclistas. Então, nós fechamos hoje a Semana Nacional de Trânsito.